Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos se preparar para assistir mais uma dinâmica de grupo. Esta semana vou mostrar para vocês como é possível você desenvolver com seus líderes, mostrar para eles como eles podem colher informações dos seus liderados. É a atividade chamada Brain Story. Muita gente conhece essa expressão. Então, Brain Story significa tempestade de ideias. É quando você proporciona oportunidade para que as pessoas possam lançar várias e várias ideias e essas ideias vão ser colhidas sem nenhum tipo de julgamento. E de repente, dentro dessas ideias, você vai poder fazer com que grandes ideias surjam e assim possam resolver problemas, possam trazer coisas novas. Então, a grande oportunidade para você colher na sua equipe é você fazendo o Brain Story. E aí, digamos que você tem um trabalho com seus líderes, você quer desenvolver a liderança, você quer mostrar para eles que é importante ser democrático, juntar o seu grupo, buscar a informação deles, ver o que as pessoas têm de sugestões, têm de ideias para desenvolver o trabalho. Então, você quer mostrar para eles a importância de colher a informação da sua equipe. Então, você vai fazer uma sessão, digamos assim, você vai fazer um momento de Brain Story com aquele grupo de líderes para mostrar isso para eles. Como é que você vai fazer? Se você tiver, digamos, só 4, 5 pessoas para treinar, você faz apenas um grupo. Mas aí, se você tiver 10, 15, 20 pessoas, você vai fazendo pequenos grupos. Então, vai ser aquela velha história de separar grupos de 4 ou 5 pessoas. Até 6 pessoas fica válido você fazer. Então, com isso, você pode fazer até com grupos grandes, desde que você possa separar os pequenos grupos e você consiga ter condições de oferecer o material para todos os grupos. Sim, essa dinâmica vai ter material a ser utilizado. Mas o material, geralmente eu utilizo guloseimas. Eu coloco para cada grupo um pacote de jujuba e um pacote de pipoca, por exemplo. E você pega o pacote de jujuba e pipoca de uma marca assim, mais ou menos. Você não pega daquelas tops que são muito boas, não, de alta qualidade, não. Você pega de uma marcazinha fraquinha, tá? Então, para cada grupo você vai dar, por exemplo, pode ser o jujuba e pipoca, mas pode ser outra coisa que você queira passar para eles. Mas, geralmente, eu faço isso. Eu compro do jujuba e pipoca. Então, você dá um pacote de jujuba e um pacote de pipoca para cada equipe. E você vai fazer o seguinte, pessoal, pega aí o papel e caneta. É o seguinte, vocês vão observar esses produtos que eu distribui para vocês. Vocês vão analisar, desde a parte visual, o sabor, o cheiro, tudo. Vocês vão analisar tudo desses dois produtos. E eu quero que vocês coloquem no papel todas as ideias possíveis que vocês tiverem de melhoria para esses produtos. O que vocês sugerem? De que forma esses produtos podem ser melhores? Então, e aí, o que fica de recomendação é que as pessoas devem lançar o máximo de ideias possíveis, sem julgamento. Ninguém deve pensar que a minha ideia é maluca ou nada disso. Coloque o máximo de ideias. Quanto mais ideias vocês colocarem, melhor ainda. E aí, você vai dar dez minutos para que eles possam planejar, para que eles possam experimentar, abrir os pacotes, visualizar como é o design da pipoca e da jujuba, experimentar, comer, todo mundo experimentar e ali eles colocarem as ideias dele. E você vai incentivando. Coloque muitas ideias. Como esses produtos podem se tornar melhores em qualquer sentido daquele produto. Então, vai incentivando para que eles coloquem várias e várias e várias e várias ideias. Quando terminar os dez minutos, você pede para eles encerrarem. Vamos fazer o grande grupo. Faz o grande grupo e pede para que cada equipe possa apresentar seus resultados. Quais foram as ideias que vocês compartilharam? O que é que vocês acham que pode melhorar esses produtos? E aí, cada equipe apresenta as suas ideias. Quando cada equipe apresentar as suas ideias, você vai ver, o pessoal está vendo com esses dois simples produtos, quantas ideias de melhoria para eles se tornarem melhores nós temos. Vocês acham que essas empresas que trabalham com esses produtos, elas não iriam gostar dessas sugestões de vocês como clientes, por exemplo? Ah, isso vai ser claro e com certeza. Isso aqui vai o dinheiro. E vale realmente. Então, ou seja, veja como é importante. Como você buscar a informação, buscar ideias das outras pessoas, como é importante para a gente melhorar o nosso trabalho. Então, você como líder, esteja juntando a tua equipe, esteja buscando eles para buscar, esteja buscando eles para eles darem novas ideias e como vocês podem solucionar os problemas que você está enfrentando na empresa. Busque o feedback deles em relação ao teu próprio desempenho. Como é que vocês podem desenvolver melhor o trabalho. Busque a sugestão das suas equipes, porque com certeza eles vão ter ótimas sugestões para vocês. E vocês podem fazer, inclusive, um brainstorming. Vocês podem fazer uma tempestade dessa, como nós fizemos aqui. Só que ao invés de vocês darem a pipoca, a jujurra, vocês vão apresentar determinada situação que esteja acontecendo no departamento. E aí eles vão poder colocar as diversas ideias que eles tenham para resolver aquele problema do departamento. Então, vocês ficaram ligados? Então, vocês vão fazer com esse grupo de líderes, essa brincadeira do brainstorming com uma pipoca e uma jujuba, para eles entenderem, eles verem como é bacana, como é rico o momento de você colher informações e ideias das pessoas e incentivá-los a fazer isso com a equipe deles. Buscarem sugestões das ideias, porque nem sempre todas as ideias vão vir do líder. Muitas vezes as melhores ideias podem vir até da equipe. Então, assim, você sugere e eles ficam ali e vão sair com esse aprendizado, que vai ser importante eles escolherem opiniões também dos seus liderados. Se essa dinâmica for útil para você e vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, não se esqueçam de avaliar, é muito importante para mim, para que eu possa divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito. Continue participando aqui da comunidade Renata Melo Coach. E me encontrem nas outras redes sociais. Me sigam lá no Snapchat, sempre tem muitos vídeos divertidos lá no Snapchat. E eu espero te ver lá também. Espero te ver por lá também. É só ir lá em Renata Melo Coach, tudo junto, e você vai me encontrar lá no Snapchat. Vou ficar muito feliz em vocês acompanharem, tanto as informações como as brincadeiras que eu faço por lá. Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos semana que vem com a nossa próxima dinâmica de grupo. Um grande abraço. Tchau, tchau!